A expectativa da organização da festa era que cerca de 15 mil pessoas fossem conferir a abertura do evento mais esperado na Serra Catarinense. Mas não foi isso que aconteceu. A quantidade de visitantes surpreendeu. Chegou a 35 mil. Sendo assim, a prévia de 350 mil pessoas nos 11 dias de festa deve também ser superada. O frio foi o único que veio bem de leve. A temperatura não chegou a ficar negativa. Desceu no máximo até os 9 graus. Entre os visitantes, o governador Raimundo Colombo, que como um bom lagiano não podia deixar de prestigiar o evento, ele conversou com Marcelo Martins.